Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se eu sou da nossa porta Quero ir pro cinema, já você não volta Num hotelzinho, você quer se esportar Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Que é boa? Que é boa? Digui, digui, digui